Mas, tô seguindo um motoqueiro que tá incrivelmente vindo lá da entrada de Formosa Na contramão, no outro lado da faixa, cara Tô tentando gravar, filmar Mas, sinceramente, bicho, o cara é muito doido Eu tô indo duas vias E ele tá seguindo da outra, gente, um absurdo Caramba! Não sei se vai dar pra você ver, porque eu tô dirigindo em alta velocidade também E o cara, simplesmente, na outra faixa Caramba, ele tá andando é muito, muito, muito mesmo Contramão, acho que já dá pra pegar aqui a filmagem Caralho, rapaz! Muita coragem E muita sorte, né? Porque, sinceramente, aqui, onde ele tá? Agora não vai dar pra filmar legal Eu tô no avião, cara Eita fã! Eita ferro! Deus do céu! Deus do céu!